Por isso eu vou me esforçar, treinaria da não aguentar Ficar com o final não fuge, por isso me chamo os homens de aboros Puto amor, eu salvarei o mundo Se minha marca ativar o que eu faço E o preço de te usar talvez seja caro Em dobro eu tenho que nada de aprender a ser caro Vocês não acreditaram, sou portador do chão E se for proteger meu lar, o meu camarão eu terei que esquivar E por isso eu vou me esforçar, treinaria da não aguentar Ficar com o final não fuge, por isso me chamo os homens de aboros Puto amor, eu salvarei o mundo E se for proteger meu lar, o meu camarão eu terei que ativar E por isso eu vou me esforçar, treinaria da não aguentar Ficar com o final não fuge, por isso me chamo os homens de aboros Por isso eu vou me esforçar, treinaria da não aguentar Mas enquanto eu tiver minha bandana Paz, não se preocupe, eu não irei morrer É mesmo? Eu abandono, eu sei morrer